Estamos de volta. Sabe aquelas histórias que a gente pensa que nunca vão acontecer? Pois é, elas acontecem. Em Toledo, um raio atingiu uma casa e deixou marcas pela parede, destruiu um televisor e até causou o início de um incêndio. Nossa equipe foi até lá e conversou com a família que passou esse baita susto. Olha só. A imagem do estrago causado pelo raio durante um temporal impressiona. Como que um raio tem pontas? Tem pontas, gente? Me diga, o raio tem pontas? Pra fazer esses danos? De furar a parede? A Angélia mora sozinha na casa atingida pelo raio em Toledo, no oeste do Paraná. Eu falei, será que eu vou na igreja, eu ia na janela e voltava. A Bíblia do ladinho. Mas eu vou. Talvez não pode chover forte. Não levei nem sombrinha. Subindo aqui, a rua Machado de Assis, os vizinhos, tudo ali. Olha o temporal da Angélia. A senhora vai na igreja e no nome de Jesus eu vou na minha igreja. A chuva estava bem forte, né? E daí deu aquele clarão lá em casa, o clarão veio pra cá, né? E deu aquele estouro, né? Daí é o que eu percebi, né? Eu falei, ó, deve acontecer alguma coisa. Eu fiquei preocupada com a minha colega, né? Queria vir aqui, né? Daí o meu marido não deixou por causa dos relampos, né? Mas, graças a Deus, ela estava na igreja, né? E daí se livrou, Deus livrou ela, né? Desse tragédia, né? Podia ser uma tragédia, né? Segundo os moradores aqui da região, o raio, no primeiro momento, atingiu este poste aqui. A iluminação pública até mesmo estourou. Já nem funciona mais. Depois, seguiu até este outro poste aqui. O disjuntor até mesmo totalmente destruído. Impressionante. Depois, o raio seguiu em direção à casa. Na planta, as primeiras marcas. O raio atravessou o muro que acabou quebrando. Abriu este buraco na casa. Atingiu o sofá, que foi empurrado pela força. Ela, se ela não sai, ela deita aqui, liga a TV e fica ali. O tempo todo, dorme ali, acorda e vem de novo. É o sofazinho dela, entendeu? E, graças a Deus, naquele momento que o raio veio, jogou o sofá longe, a mãe não estava em casa. O raio ainda destruiu o aparelho de televisão e este outro equipamento. A cortina chegou a pegar fogo. Mas, felizmente, não queimou a parede que é de madeira. E, provavelmente, saiu por este outro buraco, que também se abriu na parede. Cheguei aqui na porta, pisando, puro cacos. Puro cacos. Falei, não, está estranho. Agachei, olhei, está estranho. Meu Deus, o que está acontecendo aqui na minha casa? Outros vizinhos também tiveram prejuízos com o mesmo raio que atingiu a casa da Angélia. Minha vizinha ali também estourou a tomada, estourou a parede. E teve muitos letros domésticos também que foram queimados aqui na Paulista. Bastante. Depois do susto e feliz por não estar em casa, quando tudo aconteceu, Angélia tem mais um motivo para comemorar. Agradecer, abraçar minha mãe, porque... Hoje eu estou até boa, mas já passei mais de tanta emoção. Eu poderia não dar esse abraço, não ter mais esse abraço, né? Mas, né mãe? Esse abraço que é importante, né? Todos vivos, todos bem, bem material, a gente constrói. É difícil você olhar, perder ali, televisor, enfim, parede com buraco, mas a vida é uma só e essa a gente tem que celebrar. Inclusive, abraço à comunidade de Toledo, que sempre nos recebe. Ontem nós tivemos um evento bem bacana, a nossa caminhada lá no Lago Municipal. Infelizmente, eu não pude ir por motivo de saúde. O pessoal que está nos acompanhando aqui sabe que eu estou com o pescoço, não aquelas coisas, mas a nossa equipe foi lá. Valdinei Rodrigues, toda a nossa equipe muito bem recebida. Hoje, lá também, o pessoal tem um carinho grandioso com a Roberta Cunha, com o Daniel Bezerra. E é isso que importa. Mostramos aqui, procuramos, inclusive, CIMEPAR, outros órgãos responsáveis. A gente não tivemos uma resposta para saber se foi um fato isolado, se isso pode acontecer, se tem uma forma que a gente pode evitar, de repente, algum alerta. A gente vai insistir nesse assunto, porque foi um susto grande que esses moradores passaram lá em Toledo. A gente vai insistir nesse assunto.